O brasileiro está viajando mais para a região sudeste. É o que mostra um estudo do Ministério do Turismo. A região foi a que mais cresceu na preferência, se aproximando do nordeste. A diferença, que já foi de quase 20 pontos percentuais, caiu para apenas 6 este ano. A pesquisa mostra que na hora de viajar, mais de 80% gostaria de visitar destinos dentro do país. O nordeste lidera a preferência dos brasileiros, com 36%. Mas o número é menor que no ano anterior, quando representava mais de 40% das intenções de viagens. Já a região sudeste, a mais populosa do país, tem atraído mais interesse dos turistas. A preferência pelo sudeste foi de 30,7%. A pesquisa mostra ainda a intenção de viagem para o sul, 19,1%. Norte, 8,6% e para o centro-oeste, 5,6%. Foram entrevistadas duas mil pessoas de sete capitais, que representam 70% do fluxo turístico nacional. De acordo com um estudo do Ministério do Turismo, quase 35% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. O avião é o meio de transporte escolhido por quase metade da população, 48,7%. Seguido por automóvel, 34,6% e ônibus, 14%. Casa de parentes e amigos fica em primeiro lugar entre as opções de hospedagem, com 44%. Hotéis e pousadas são a escolha de 43,7%. E o mesmo lugar entre as opções de hospedagem, com 44,7%, 14,7%. E o mesmo lugar entre as opções de hospedagem, com 44,7%. Vamos lá.